Como produzir algo original, algo inédito, a partir do zero? Você ter uma folha de papel em branco na sua frente, ou uma pedra de computador, se você faz um trabalho digital, e criar alguma coisa a partir daí. Para você começar algum desenho do zero, você tem que, primeiro, lógico, ter o conhecimento mínimo necessário que te permita entender o processo do desenho. Você vai ver que todo desenho começa sempre de uma estrutura bem simples, bem básica. Isso é o mecanismo do desenho que foi desenvolvido por vários mestres. Coisas que levaram tempos, anos, para, de repente, se encontrar essas pequenas fórmulas de você conseguir treinar sua visão espacial, conseguir perceber proporções intuitivamente, conseguir desmontar estruturas complexas em estruturas básicas. A criatividade no artista nasce através do conhecimento da prática frequente. Nos nossos cursos, nós passamos o conceito para o aluno e fazemos com que esse aluno, ele faça vários exemplos, vários exemplos. Nós damos os exemplos e damos o processo e vamos acompanhando. Através dessa prática frequente de colocar sempre o processo até chegar no resultado final, ele vai adquirindo a habilidade de ter a malícia, de reconhecer essas formas básicas, que a gente chama de esboço. Então, muitas vezes, quando a pessoa chega até a gente, sabendo copiar, mas não sabendo desenhar, é porque, na verdade, ela está fazendo algo mecânico. O que você faz é simplesmente ir reproduzindo mecanicamente estruturas que você vai escolhendo, você escolhe um ponto de partida e vai fazendo. Mas você não tem uma visão do conjunto do desenho. Você aprende no desenho que tudo na natureza, por mais complexo que seja, pode ser simplificado em formas elementares, formas redondas, retambulares. Então, o que eu quero deixar claro para você, que às vezes acha que não sabe criar, que tem essa dificuldade, é que, na verdade, é um processo. Certo? Você tem que ter em mente o seguinte, você quer ser uma artista criativa, quer fazer belas ilustrações, então você tem um caminho pela frente. Certo? Você tem que ir com calma, você tem que começar a dar os seus primeiros passos. Você tem que fazer como uma criança que aprende a ler e escrever, a começar a entender, por exemplo, desde os trabalhos mais simples, elementares, para ir avançando aos trabalhos mais complexos. Certo? Eu tenho certeza que você consegue. Nós já tivemos casos nas nossas escolas, assim, fantásticos, de pessoas que entram sem ter noção nenhuma do desenho. A gente sabe que é criativo, mas não tem noção, não sabe quando começar. E quando começam a estudar o desenho e vão avançando, fazem coisas maravilhosas. Posso dizer para vocês que 90% dos nossos alunos que terminaram o curso e que depois entraram no mercado, e hoje atuam no mercado internacional, começaram praticamente do zero. Então, para você que quer criar, quer ser um grande artista, um ilustrador, quer saber desenhar praticamente do nada, o meu conselho é esse. Estude desenho, vá aprendendo, vá praticando, pesquise sempre, tenha sempre os seus artistas preferidos para servir de referência numa etapa inicial, até você se soltar e seguir seu próprio caminho, e com certeza você chega lá. Foi assim comigo, foi assim com vários alunos, foi assim com grandes mestres que existem aí.